Salve meus amigos, uma abençoada semana aí para todos vocês, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal JM Soluções. Pessoal, para esse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a manutenção dessa lavadora de alta pressão Jacto Clean J6200. Essa lavadora o cliente trouxe aqui para mim, aonde você liga o interruptor dela, ela faz o barulho, mas não dá partida no motor, fica tum e nisso a amperagem vai lá em cima, não dá partida de jeito nenhum. Aí bate a dúvida, será que esse tipo de defeito é na parte elétrica ou na parte mecânica? Então fica comigo aí até o final desse vídeo, que para esse vídeo de hoje eu vou ensinar, a gente vai estar desmontando ela aí passo a passo, vou estar ensinando vocês a fazer os testes aí para diferenciar quando é defeito na parte elétrica ou defeito na parte mecânica. E vou estar realizando o conserto, tudo passo a passo aí de forma bem detalhada aí para estar ajudando vocês para quando pegar um defeito desse com o auxílio desse vídeo, ficar bem simples aí de vocês achar o defeito e conseguir resolver, ok? Só lembrando, se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, não perca tempo, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e deixa marcada aí a opção todos para você não estar perdendo nenhuma novidade como essa aqui do canal, já vai logo abaixo, já deixa o seu joinha aí para estar ajudando a fortalecer o canal, para que dessa forma para a gente retribuir aí, toda semana vamos estar trazendo muitas dicas aí também para sempre estar ajudando vocês, ok? Então vamos lá, deixa eu só dar uma ligadinha nela aqui para vocês verem. Vou alimentar ela aqui na tensão e vou ligar ela, só para vocês verem. Vai lá. Você liga e ela fica, mas não dá partida e você vê no amperímetro que a amperagem vai lá em cima, chega a 30 amperes, ok? Então vamos aqui desmontar e verificar se é defeito na parte elétrica ou na parte mecânica. Aqui ela é um pouco meio grande aqui para eu estar acompanhando, para eu estar mostrando aqui na câmera aqui para vocês, mas aqui é simples. Para retirar essa parte da frente, eu já retirei aqui para adiantar, vai um parafuso aqui e o outro aqui, que é retirado com uma chave Philips, ok? Média ou grande, em que depois de retirado aqueles dois parafusos, essa parte de cima fica solta, aí só vim aqui e puxar essas duas travinhas aqui, ok? Aí não tem segredo, aqui a gente já está com acesso aqui à parte interna dela, ok? Vamos aqui então retirar essa parte. Para retirar essa parte ali do motor e da bomba, para separar ela dessa carcaça aqui, deve-se retirar esses dois parafusos Allen que vai logo aqui. Para retirar esses parafusos Allen é usado uma chave Allen do tamanho 732, ok? Que é o que pega certinho nesses parafusos. Vamos retirar aqui, daí ela já fica mais pequena aqui para a gente trabalhar. E o que é grande aqui é essa carcaça de plástico dela. Beleza, aqui eu já retirei um. Aqui já retirei o... Ok. Deixa eu passar o cabo dela por aqui, que aqui a gente já consegue... Está separando o motor dela aqui da parte da carcaça dela aqui. Beleza. Aqui já retirei então a parte do motor e bomba dela. Ó, deixa eu só dar uma ligada aqui pertinho para vocês verem, para vocês verem, para vocês verem, para vocês verem acompanhando o interruptor dela, né? Só vou dar uma ligada aqui rapidinho para vocês verem aqui mais perto. Olha, para vocês verem. nada a amperagem vai lá em cima fica nisso nada então quando acontece um defeito desse daqui dela não dar partida a primeira coisa que vem em mente da gente é o capacitor mas antes de você partir para o capacitor o que você tem que ver você tem que ver se não é a mecânica dela que está travada não adianta você ir lá comprar um capacitor colocar aqui no lugar porque se ela estiver com a mecânica travada pode colocar o capacitor no ovo que não vai rodar porque o defeito não vai ser no capacitor e de que forma que você verifica se a mecânica dela não está travada esse tipo de defeito galera é um defeito comum que acontece nessas lavadoras se você tem uma aí na tua casa se você da manutenção não pegou ainda pode ter certeza que você vai pegar com esse tipo de defeito que vira e mexe entra alguma aqui para mim então vamos lá para você verificar se a mecânica dela está levinha você vem aqui aqui está a hélice dela está vendo você vai vir aqui com uma chavinha tem umas aqui que esse furo aqui é maior você consegue colocar uma o eixo dela tem um pega ali para uma chave de fenda você consegue colocar lá mas aqui está com está com pouco espaço aqui deixa eu abrir aqui um pouquinho e vamos ver peguei lá dá para ver que está duro com a chave de fenda peguei duro, duro, duro muito duro mesmo está totalmente travado por isso que você pode ligar aqui pode ver não sei se vocês vão perceber praticamente nem mexe vou ligar aqui presta atenção na hélice dela para vocês verem olha lá deu só uma mexidinha olha lá não vai então com esse teste simples aqui você já sabe que o defeito é na parte mecânica você não precisa nem abrir aqui para ver capacitor se acaso você fazer esse teste pegar aqui com uma chave de fenda aqui e girar e você ver que estiver levinho o normal aqui é estar levinho não tão levinho que ela tem que ela tem um ressalto ali aonde ela comprime a mola mas você tem que girar que girou com a mão aqui tem que girar normal tem que girar normal sem você precisar colocar muita força então se você fez isso e estiver girando normal a possibilidade aqui é é de ser defeito no capacitor o capacitor dela fica bem aqui deixa eu só mostrar aqui para vocês beleza para não ficar nenhuma dúvida tem essas travinhas aqui retirou só ergui as travinhas deixa eu levantar aqui e vai outra aqui mais uma aqui vendo só você liberar as travas aqui você já tem acesso ao capacitor dela deixa eu mostrar aqui a medida do capacitor que tem pessoal aí que sempre pergunta nesse motor aqui o valor do capacitor dela é um capacitor de 30UF 30 microfares vamos voltar aqui no lugar então você girou aqui a hélice está levinha então o que sobra é defeito elétrico ou seja um dos principais defeitos para quando você girou ali está levinha é o capacitor ok pode tem a possibilidade também de ser defeito na bobina que esses dois fios aqui que sai que vem para o capacitor eles são direto ligado na bobina pode acontecer daquele fio do enrolamento da bobina que sai no capacitor dele acontecer de se romper em algum ponto da bobina mas é coisa muito difícil de acontecer na maioria dos casos quando eu pego quando você gira a hélice está levinha na maioria dos casos é o capacitor tá então vamos lá ao que interessa que como verificamos aqui o defeito é mecânico vamos desmontar a bomba dela aqui e verificar o que aconteceu primeiramente vou retirar aqui essa travinha que vai uma chave switch que é acionada por esse pino da válvula bypass dela vou deixar aqui no cantinho esses três parafusos que eu vou retirar aqui em cima parafuso hálice é também a chave 732 vou levantar aqui e vou retirar os três parafusos tirei o primeiro essa até estranho eu imaginava que não era defeito mecânico pelo fato dela não ter nenhum vazamento de óleo pode ver que a carcaça dela de plástico ali está sequinha ela não teve vazamento de óleo mas aqui a gente vai abrir a bomba e vamos ver o que aconteceu retirei o segundo retirar o último parafuso beleza agora retirar esses aqui retirou aqui ó ela já libera essa parte aqui ok ó essa parte aqui já libera sempre quando for tirar essa parte cuidado com esse anelzinho órigo aqui ó tira ele coloca aqui ó ele vai bem aqui nessa posição para na hora de montar não correr o risco de você colocar sem porque dá vazamento ok ó depois de retirado aqui só vim aqui e retirar deixa eu dar uma escorrer a água dentro aqui um pouquinho ó retirar esses dois parafusos aqui ó além também tacar a mesma medida de chave 732 esse e esse aí nisso a gente já vai ter acesso aqui a bomba dela ok ok aqui eu vou desapertando os dois aqui ao mesmo tempo ok para para a mola que que pressiona ali no pistão elas vim ficando em estado de repouso tudo ao mesmo tempo ok beleza beleza ok ok depois de retirado os dois parafusos só vim aqui e retirar a parte aqui dos pistões dela aqui ok olha gente ela está totalmente sem óleo olha aqui para vocês aí praticamente seco pode ver que entrou água aqui deixa eu retirar aqui um pouquinho dessa água aqui para a gente virar ó água ó água pura ó o óleo não tem nada ó ó então vou retirar o rolamento dela aqui dá para ver que os rolamentos aqui tá beleza ó essa parte e essa daqui do rolamento ó ó se você tiver dúvida sobre o rolamento ó essa parte aqui é para cima tá original e essa parte aqui é para baixo tá ele é desse jeito aqui conforme eu retirei ali ó deixar ele aqui num canto ó totalmente travado aqui ó ó aqui conforme eu girar aqui deveria estar rodando deixa eu retirar essa parte aqui também deixa eu puxar ela aqui eu pego ele com um ganchinho ó coloca aqui no canto ó aqui ele já já solta ok que vai na parte de baixo aqui do rolamento ó totalmente travado ó vamos girar lá para ver como que tá provavelmente deve ter travado o rolamento aí é bucha gente quando acontece isso além de você trocar os retentores ali que permitiu o óleo descer para a água tem que também tá desmontando aqui o motor dela inteiro pra tá trocando esse rolamento que vai logo aqui na parte de baixo vamos girar aqui pra ver ó tá girando mas tá pesado devia tá bem levinho mesmo bem levinho porque foi tirado o pistão foi tirado tudo aqui deixa eu dar uma ligada nele aqui pra ver como que vai acontecer aqui se ele vai ameaçar girar aqui vamos ver acompanhar aqui pra vocês só dar uma limpada aqui pra não voar aqui pra todo canto né água com resto de óleo ó lá aqui eu vou dar uma ligada ó olha aqui ó vou ligar aqui dá pra ver aqui pelo barulho que esse rolamento que tá aqui não tem mais condição de usar esse rolamento aqui tá totalmente travado só pelo barulho ali ó ó conforme eu liguei ele deu uma destravada ó mas só pelo barulho aqui ó ó ó ó totalmente danificado ó totalmente travado então vai ter que ser trocado esse rolamento aí já é um serviço maior então em vez da gente trocar só os retentor vai ter que ser aberto a bomba dela toda aqui pra tá fazendo a substituição desse rolamento da parte de baixo e também o correto verificar ali o correto se tiver um pingo de óleo ali dentro do motor tem que fazer a troca desse retentor aqui que vai na parte de baixo aqui da da bomba que fica no eixo ali do induzido ok então vamos lá mãos a obra aqui já vai dobrar o serviço vamos abrir o motor dela vamos retirar essa travinha aqui ó e aí ó Vamos lá. Ok, aqui para não correr o risco de você acabar ligando errado, de novo, de você na hora de montar, acabar ligando alguma coisa errada aqui, eu recomendo sempre tirar uma foto, marcar as posições aqui certinha dos fios. Olha só, só uma marcação que você dá para fazer de cabeça, que esses dois que tem o conectorzinho curvado aqui, é o que vai no capacitor, então aqui não tem erro. Como a gente sabe, o capacitor não tem polaridade, eu posso colocar o preto aqui e o branco aqui, ou invertido, colocar o branco, o fio branco nesse daqui e o preto aqui, tanto faz, vai funcionar do mesmo jeito. Ok? Ok? Esse fio azul mais grosso com outro azul aqui mais grosso, azul escuro, vão junto. Não tem erro também, tá? O azul que tem um conector preto, sempre marcando as posições aqui que não tem erro. Agora deixa eu pegar um alicate de bico para retirar os que vai aqui na chave. Ó, então na parte de frente da chave aqui, são os dois fios que vêm da rede, tá? O fio marrom e o fio azul. Tanto faz também, eu poderia colocar esse azul embaixo e o marrom em cima, ou vice-versa, tá? Não tem polaridade aqui, o interruptor, nessa parte de cá, beleza? Sempre desse jeito aqui. Então vamos lá, retirar aqui esses dois que vêm da rede. Ok? Então vou lá retirar esses dois. Aqui também tanto faz, tá? Se eu, por exemplo, aqui é o fio amarelo e o fio marrom. Ó, aqui na parte da frente, aqui do interruptor. Ó. Aqui já retiramos todos os fios. Essa travinha que vai aqui, ó, às vezes acontece mesmo dela quebrar, que elas são bem fraquinhas, tá vendo? Mas o que segura mesmo são essas travas, tá? Não tem problema. Aquela ali é só para você jogar para lá e para cá, ok? Depois só encaixar aqui, ela segura bem. Aqui já retiramos, então, ó, a parte do interruptor fora. Vamos lá, deixa eu pegar uma chave. Ó, retirou. Deixa eu retirar aqui o fio que vem lá do pino macho, o fio da rede, né? Esse verdinho aqui é o fio terra. Ele vem logo aqui na... Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, ele vem logo aqui na carcaça do motor, esse fio verde e amarelo, ok? E esses dois fios é o fio que vem da rede. Deixa eu retirar ele aqui. Beleza. No canto. Agora, retirar esses dois parafusos aqui, ó. Tudo com uma chave Phillips, ok? Média ou grande. Beleza, já retirei os dois. Vou colocar aqui no canto. Nisso, você já consegue retirar essa parte aqui, ó. Vamos lá, deixa eu passar aqui os conectores. Beleza, ó. Vou colocar aqui num canto. Ó, aqui... Vamos retirar essa parte aqui, ó. Só liberar aqui essas travas dela. E ver que elas têm uma trava que vai aqui, outra aqui, ó. Que é só encaixada, ó. Liberou ali, ó. Você já consegue estar puxando ela aqui, ó. Deixa eu retirar esse anel hóring. E ele vai bem aqui, ó. Ó, não tem segredo, tá? Ele encaixa certinho aqui, tá? Ó, bem aqui, tá? Na hora que montar, a gente coloca ele certinho aí no lugar. Deixa eu liberar aqui essa parte. Ok. Aqui ela já vai sair, ó. Beleza, ó. Já retiramos. Deixar ela aqui num cantinho. Aqui a gente já tá com acesso à hélice dela. Depois que a gente deu uma ligada ali, ela deu uma amolecida. Mas, como eu liguei ali pra vocês verem, deu pra perceber que o rolamento tá ruim. O rolamento tá barulhando, ok? Aqui a ligação desse motor aqui não tem segredo, ó. Esses dois fios aqui, ó. Azul e amarelo é os fios de alimentação do motor. Esse fio branco com fio preto é o fio que é ligado direto no capacitor. Beleza? Então, agora vamos trabalhar aqui. Ó, vou retirar essa ventoinha fora. Vamos lá. Deixa eu pegar um martelinho aqui pra gente tirar esse pino elástico aqui. Pegar aqui pra gente retirar ele. Ok. Já levei ele até lá. Deixa eu pegar agora. Pode ser um prego que você consegue mandar ele pra frente, tá? Pega um preguinho aqui na beiradinha dele aqui, ó. E vamos retirar esse pino pra tá liberando a hélice dele. Pegar outra ponta aqui do prego. Beleza, ó. Com o auxílio do prego, já retirei o pino elástico. Aqui a hélice já vai sair, ó. Tá um pouquinho duro. Vamos, então, fazer uma alavanca com duas chaves, ó. Vamos pegar aqui. Pegar aqui um pouquinho. Colocar uma chave aqui e outra lá. Ó, alavancando aqui você consegue trazer ela, ó. Beleza. Ó, já retiramos ela, ok? Ó, depois aqui ele vai uma travinha de eixo logo aqui, ó. Como eu fiquei aqui, ó. Tá vendo, ó. Ergue aqui e você já tem acesso a ela. Aqui vou retirar ela, ó. Com o auxílio do alicate de travas. Beleza. Já retirei. Vou colocar aqui num cantinho. Aqui, para retirar esses três parafusos do motor, eu uso uma chave canhão número 516. Dá certo, hein? É, para marcar a posição aqui, não tem segredo, tá vendo? Esses, esses dois apoios aqui, onde vai aqueles parafusos ali, que fixa essa, essa carcaça aqui, lá na carcaça de plástico, tá vendo? Fica logo aqui no meio, aonde saem os fios, ó. Você marca essas duas posições aqui da carcaça, que não tem erro. E o da bobina também, a marcação você vê pelo fio. A bobina fica desse lado, aonde a saída do fio vem logo aqui. Na hora de montar, então, não tem erro. Deixa eu retirar esses três parafusos. Beleza. Beleza. Já retirei aqui, então, os três parafusos que prendem essa carcaça. Vamos ver aqui se a gente já libera aqui essa parte de cima. Dá uma batidinha aqui, ó. Beleza, aqui ela já soltou. Foi só puxar aqui, ó, e passar essas fiação por aqui, ó. Aqui elas vêm. Tira um conector, um por um, né? Não vai passar tudo de uma vez. Beleza. Ó, galera. Aqui deu para ver que a bobina deu uma sapecada aqui, ó. Mas, ela não está ruim. Ela apenas sapecou esse papel aqui que faz a isolação dela, ok? Mas, ela está funcionando perfeito. Porque quando eu coloquei o motor para rodar, apesar do rolamento aqui estar travado, ele rodou. E deu para ver aqui pelo amperímetro que a amperagem dele está ok. Isso daqui aconteceu de sapecar porque, com certeza, o cliente deixou ela funcionando um bom tempo. Fazendo aquele barulho aonde ela não estava dando partido. Aí fica tum... E nisso só vai esquentando a bobina. Porque quando ela faz aquele barulho e não parte, eu acompanhei aqui pelo amperímetro, chega a 30 amperes. Aí vai acontecendo de... É... E sapecando mesmo. Mas, provavelmente, mas de acordo com o amperímetro, quando eu coloquei para funcionar, ela não entrou em curto. Por sorte, esse verniz de proteção dela aqui não derreteu em nenhum ponto, ok? Senão, ela estava em curto e quando ela funcionou, a amperagem estava dando alta. Retirar aqui, então, a parte da bobina. Olha para vocês verem, ó. Ela andou mesmo apenas aquecendo. Vou deixar ela aqui num canto. Então, para essa lavadora ficar ok, vamos ter que estar trocando esses três retentores de óleo que vai logo aqui, ok? E fazer a troca também dessas três gachetas de água e trocar esse rolamento que vai aqui embaixo desse suporte aqui onde vai o rolamento, tá? Desse encosto aqui do rolamento. Vamos ter que retirar tudo isso daqui. Isso daqui, galera, isso daqui eu tiro na prensa hidráulica, ok? Olha para você ver como o rolamento está ruim. O retentor que fica aqui no fundo da bomba pode estar deixando que não tinha um pingo de óleo aqui dentro do motor, ok? Então, quer dizer que esse retentor está... Beleza, o que está ruim é o rolamento mesmo, pelo fato dessa bomba ter trabalhado apenas com água dentro. E a água foi danificando o rolamento, ok? Então tá aqui, então pessoal, conforme eu falei, para retirar esse induzido tem que ser na prensa hidráulica, tá? Porque se for bater aqui nessa ponta de eixo, você vai danificar ela toda e depois não tem mais como colocar aqui esse encosto do rolamento, beleza? Na prensa você coloca aqui, ó, é bem preciso. Já posicionei aqui, ó, e é só abaixar aqui que ele vai sair com bastante facilidade. Já está indo, já, ó. Segurada na parte de baixo, aqui ele já soltou. Beleza, agora então, fazer a troca do rolamento e montar tudo novamente. Continuando aqui então, pessoal, já saquei o induzido aqui na prensa, ó, vocês viram que é bem prático, igual eu falei, o recomendado é sacar na prensa, porque se você for tentar bater aqui, você acaba danificando e depois se danificar aqui, você não vai conseguir passar esse suporte do rolamento da bomba, ok? Então, o recomendado, se você não tiver uma prensa, vai em algum lugar que tem, é coisa rápida para estar tirando, ok? Se ficar batendo aqui também, corre o risco de você quebrar esse fundo aqui, beleza? Aqui no caso, conforme eu mencionei, a gente vai estar trocando esse rolamento, o retentor aqui está zero, ó, não tem um pingo de óleo aqui dentro, não tem precisão de estar trocando, ok? Passei o orçamento para a cliente, a mesma relatou para mim, apesar de quando a gente desmontou, não vê marca de óleo, nada aqui, mas ela disse que já estava com vazamentinho de óleo fazia tempo. Acredito que ele andou jogando água e lavando, mas realmente ela estava sim com vazamento de óleo, ok? Que na parte de desmontar, porque sempre quando tem vazamento de óleo, assim, quando a gente vai desmontar, a gente vê tudo lambuzado de óleo. E essa eu achei estranho, que eu não vi nenhum óleo ali na parte de plástico, por isso que eu achei que não tinha vazamento, mas a cliente confirmou que tinha. Então, vamos lá. Deixa eu retirar esse rolamento aqui do fundo da bomba. Ó, esse rolamento, ele é simples para sair, você tira ele até com o dedo, ó. Ó, você vai torcendo que ele vem, ó. Ó, tá vendo? Ok, ó. Deixa eu dar uma limpada nele aqui, para a gente já colocar o outro para prosseguir. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui o rolamento novo. Sempre pega um rolamento de primeira linha, tá galera? Independente da marca aí, para aguentar bastante tempo. O rolamento que vai aqui é um rolamento, o código dele, a medida dele é 6203, ok? 6203, pode ser com blindagem ou sem blindagem, igual tá esse daqui, ok? Não precisa estar retirando a blindagem aqui não. Que os rolamentos que tem essa blindagem aqui, ele já tem a lubrificação aqui por dentro, beleza? Mas se vir sem a blindagem também, igual tá esse original dela aqui, pode deixar também que ele trabalha dentro do óleo, ok? O rolamento aqui já tá, ó, bem ruim, beleza? Então, vamos colocar o rolamento novo aqui. Eu vou passar só um pingo de graxa aqui, para a gente tá colocando o induzido, ok? Esses retentores, eles ficam, tá meio seco. Ok, só ali na parte de dentro, ali do retentor, ó, aonde a gente vai colocar o induzido, beleza? Beleza? Aqui só colocar aqui o induzido, ó, o induzido não tá danificado, ok? Se você desmontar a tua aí, lembrando, se você desmontar a tua e olhar dentro do motor tiver cheio de óleo, obrigatoriamente você tem que trocar esse retentor, que não é o caso dessa daqui, que não tinha nenhum pingo de óleo, ok? E verificar se aqui é onde corre o retentor no induzido, se não tem ranhuras fundas. Aqui, onde você está vendo, não é ranhura, tá? É só a marquinha mesmo onde corre ele, mas tá cromadinho, ó. Você passa a unha, ó, não sente nada, ó. Ok? Então aqui pode colocar aqui normalmente, que não dá vazamento. Vou colocar aqui, então. Beleza? Encostei ele aqui, e agora vamos fazer esse rolamento chegar lá. Pra esse rolamento, ó, pra encostar esse rolamento lá, eu uso uma buchinha, ok? Não tem precisão de usar a prensa, ó. Ó, essa buchinha, ela pega certinha aqui, ó, na parte do meio do rolamento. Aqui você pode dar uma batidinha que ele vai chegar. Não vai danificar o rolamento, tá? Porque aqui não tem precisão fazer tanta força. Uma batidinha, ele já chega ali. E aonde tá forçando é o meio do rolamento, aonde ele vai ser encaixado aqui no eixo, ok? Ó, tem que pegar no meio certinho, tá? Senão você danifica o rolamento, ó. Ó, ela pega, ó, perfeitamente lá no meio. Olha aí lá pra vocês verem, ó. Perfeito, ó. Aqui é o oco, ó. Então, no jeito pra tá colocando. Tanto o rolamento, quanto esse suporte aqui do rolamentinho da bomba, ok? Mesma coisa, a gente coloca com ele também. Então, vamos lá. Deixa eu colocar ele aqui, deixa eu alinhar. Beleza, aqui eu vou colocar uma barrinha de tecnil aqui pra eu tá batendo aqui, tá? Aí aqui eu vou vir, vou dar uma batidinha e fazer ele descer certinho ali na posição dele, ok? Deixa eu colocar aqui, deixa eu só levantar aqui um pouquinho pra vocês acompanharem. Tá aqui, eu vou colocar ele aqui. Tá descendo, só mais um pouquinho. Olha lá, como que ele vai descendo, ó, perfeitamente. Olha lá pra vocês verem, ó. Descer mais um pouquinho ainda. Beleza, ó. Quando você escuta essa batidinha, ó, seco, ó, é porque ele já encostou na posição dele perfeita. Olha lá pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Tem esse ressalto. Tem esse ressalto aqui, ó, do eixo aonde a gente encaixa agora aqui o suporte do rolamento. Ele passa pouquinha coisa ali pra cima. Ó, perfeito, ó. Ó, agora sim, vamos colocar esse ressalto. A gente tem que bater ele até ele encostar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele vai encostar aqui certinho, ó. Tem as ranhuras dele aqui, ó, que vai casar certinho com essas ranhuras aqui do eixo, ó. Mesma coisa, eu vou colocar ele aqui na posição, ó. Ó, ele vai descer aqui um pouquinho, aonde é a parte que não tem a ranhura. E do mesmo jeito, vou pegar esse suporte aqui, ó, essa buchinha e dar uma batida aqui que ele vai descer aqui perfeitamente, ok? Pode dar uma batidinha até ele encostar. Quando ele encostar ali, você sente, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ok? Aqui, quando ele encosta, você sente que ele dá uma batidinha mais seca. Ó, perfeito, na posição perfeita, ó. Ok? Aqui, nesse caso aqui, não precisa nem estar marcando medida, que conforme você vai bater, ele tem que encostar naquele recorte certinho que tem no eixo, ok? Beleza, ó. Agora, nessa parte aqui, a gente já pode estar montando aqui o motor dela. Então, vamos lá. Ó, vou dar uma baixada aqui. É normal, quando você abaixa assim, o rolamento sair, tá? Ó, o rolamento, porque aquele rolamento, ele é só encaixado aqui nesse suporte aqui dela, nesse suporte aqui no compartimento onde vai o óleo. O rolamentinho, ó, ele é só encaixado mesmo. Só no eixo que ele entra um pouquinho imprensado, tá? Então, aqui, se você colocar aqui, ele vai descer aqui mesmo um pouquinho. Então, vamos lá colocar o motor aqui na posição. Ó, como eu falei pra vocês, a parte que tem o fio do motor vem aqui pra esse lado aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Não tem segredo, né? Deixa ele alinhadinho aqui, ó. Ok, fica a dica aí pra vocês, tá? Essa lavadora de vocês chegar numa situação dessa, onde ela não dá partida, fica tum... E não dá partida. Não fica deixando ela ficar fazendo esse barulho sem dar partida, porque a bobina, a tendência é só ir esquentando. E corre risco de você colocar a bobina em curto, ok? Aqui só queimou essa vedação dela aqui que você está vendo, ó. Ó, ficou preta aqui, queimou por causa da quentura. Ela esquentou bastante, mas ela não entrou em curto, ok? Conforme eu fiz o teste naquela hora, eu vi que a amperagem dela ali tá perfeita. Vamos lá, então, continuando aqui, ó. Já coloquei na posição. Agora vamos colocar a parte de cima. Ó, vou passar os chicotes de fios aqui por aqui, ó. Beleza, ó. Vamos lá alinhar certinho, ó. Ó, aqui é onde vai o parafuso com aqui, ó. Tem que ficar alinhadinho. Deixa eu só dar uma batidinha aqui pra ele ficar na posição. Perfeito. Agora vou deitar ele aqui pra tá colocando os parafusos. Ó, pode ver que ficou alinhadinho. Como vocês estão vendo aí, galera, dá bastante trabalho quando necessita trocar esse rolamento ou esse retentor da bomba. Esse tipo de serviço aqui, quando a gente precisa trocar o rolamento ou o retentor e o kit aqui de retentor e gacheta aqui da parte de cima. Tô com ele aqui tudo original, novinho aqui, ó, pra gente tá fazendo a troca, tá? Vou fazer completo. Esse serviço aqui eu cobro do cliente 220 reais, ok? Tem um pessoal aí que gosta que a gente fala o preço aí. Às vezes eu esqueço em algum vídeo, mas quando eu lembro eu falo, tá? Mas aqui vai tudo original pro cliente. Rolamento de boa qualidade e o kit. Esse kit de retentor aqui, eu não sei aí na região de vocês. Aqui na minha região, isso daqui é bem caro, sai a 18 reais cada um, ok? Aqui eu só chego todos eles primeiramente pra depois dar o torque, tá? Aí eu dou por igual. Só encosto ele aqui pro último. Agora aqui eu já posso vir dando torque nele. Precisa ser aquela força exagerada, ok? Pra não correr o risco de quebrar esse suporte aqui. Chegou, beleza. Chegou, dá uma forçadinha só, ok? Tá no lugar perfeito, ó. Vai lá pra vocês, ó. Levinha agora, ó. Do jeito que tem que ser. Agora, deixa eu colocar a travinha aqui da parte de cima, né? Travinha do eixo. Deixa eu segurar essa parte aqui pra ela não baixar. Pra gente vir aqui e colocar essa travinha. Ó, tá vendo? Certinho aqui, ó. O corte onde vai pôr a travinha, ó. Ela fica quase perto daquela borda ali mesmo, ó. Vamos lá baixar ela. Tá aí, ó. Ó, perfeita. Agora, já podemos aqui colocar a ventoinha dela. Colocar a ventoinha, pode ver que ela tem o furo aqui, ó. Você vai abaixar a ventoinha de forma que esse recorte aqui da ventoinha, onde a gente vai passar o pino elástico, fica no rumo desse furo aqui, ok? Vou abaixar aqui, ó. Aqui um pouquinho pra ele não baixar, senão atrapalha a gente pôr aqui tudo. Ok. Aqui já ficou na posição perfeita. Agora, só colocar o pino elástico. Vou girar aqui. E colocar ele aqui nessa posição. Pegar com o martelinho, ele vai encaixar. E chegar ele no lugar, bater até levar a lá, né? Passou, mano. Vou botar aqui um pouquinho. Tá aqui, ó. Perfeito no lugar, ok? Ele tá pegando aqui porque aqui abaixa um pouquinho, igual eu falei. É os pistões que vai prensar aqui pra deixar ele baixo. Se eu baixar aqui um pouquinho, ó, ele já não pega. Vou lá pra vocês verem, ó. Já não vai pegar, ok? Aqui ele vai mais um pouquinho ainda. É que o rolamento às vezes sai ali da posição. É as molas do pistão que deixam o rolamento ali na posição correta. Pra vocês, ó. Então, vamos terminar aqui de montar. Vamos lá. Agora vem... Esta parte aqui, ok? Ela é só encaixada. Mesma coisa, por esse recorte aqui. Vamos passar os cabos. Vamos lá, ó. Alinhou aqui, ó. Aí é só abaixar de modo até essa parte aqui, ó. Encaixar aqui e as outras também, tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui na posição alinhada. Ó, aqui depois de baixar, ó. Baixa até encaixar, ó. Tá vendo? Encaixou e encaixou aqui na posição certinha. Ó, perfeito aqui, ó. Beleza. Aqui já vamos colocar a parte da frente. Eu sempre encapo a minha banca aqui com papel pra quando eu vou mexer com essa lavadora, pra caso pingar óleo, tá? Mas aqui, conforme der uns pingos de água aqui, tá até desmanchando aqui. Agora eu vou colocar aqui a parte... Essa parte aqui, ó. Ó, primeiramente passar aqui os fios, né? A gente ajeita, deixa eu passar esse chicote aqui primeiro. Perfeito, ó. Deixa eu só ver a posição que ele vai ficar ali pra gente colocar o anel. O anel óring, ele aí na posição certa. Ó, aqui ele vai encaixar certinho nessa posição aqui, tá? Vamos lá, vamos encaixar. Se eu só colocar aqui esse anel, pra ver se ele não vai sair aqui do lugar. Não era nem pra ele ter saído daqui dessa posição. Beleza, ó. Coloquei na posição. Agora, vamos lá fazer ele encaixar aqui, ó. Aqui, ó. Perfeito na posição dele, ó. Colocar os dois parafusos e depois aquele parafuso que vai junto com o terra, ok? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui vai um parafuso. Esse parafuso aqui, tá? Não tá aparecendo a parte de plástico, é onde vai o... o fio terra, ok? Outro aqui. Beleza. Aqui já vou trazer o chicote aqui pra gente colocar aqui o do fio terra que vem logo aqui. Vou pegar lá, ó. Vou colocar o fio terra logo ali. Beleza. Agora, fazer a instalação aqui. Aqui vem logo aqui, ó. Essa parte. Ela é encaixada aqui. Vamos ver qual que é os fios da rede. São esses dois aqui. Deixa eu pegar a parte aqui da onde tá o interruptor pra gente colocar tudo novamente. Conforme mostramos lá no início, esses que tem esse plug, esse conectorzinho torto aqui, ó. Curvo. É os que vai no capacitor, tá? Aqui tanto faz. Não tem polaridade, tá? Eu poderia colocar invertido aqui o branco lá e o preto aqui. Tanto faz, ok? Ó, esse azul com esse azul aqui mais grosso é junto, ok? Vamos lá. Já posso colocar ele aqui. Beleza. Já colocar o capacitor aqui no lugar dele. Fica aqui nesse cantinho. E agora fazer a ligação aqui no interruptor. Então, os dois fios que vêm da rede, que vêm da tomada aqui, ó. Que tá vindo desse fio aqui da tomada, eles vêm aqui nesse cantinho aqui do interruptor, ó. Ó, no começo aqui, tá? Tanto faz aqui também, tá? Se eu ligasse invertido, passasse esse azul pra lá e esse pra cá, tanto faz. Mas tem que ser nesses dois aqui, ok? Jamais pode colocar de assim. E os dois fios que restam vai nesses daqui, ó. Ó, não tem segredo. Tanto faz também, tá? Poderia colocar esse lá e esse daqui aqui. Tanto faz aqui também. Ok, agora é só voltar ele aqui na posição. Deixa eu colocar as fiações aqui pra dentro. Ver se não tem nada atrapalhando. Não tá nem um fio mordendo. Aqui é só apertar. Conforme eu falei, o que segura são essas travas. Como aconteceu aqui, ó. De quebrar essa coisinha aqui da frente, que é tipo uma dobradiça pra abrir, esse daqui não segura nada, ó. Aqui ele não escapa quando fecha aqui com as travas. Ok? Beleza. Aqui a gente já consegue ligar ele pra fazer um teste, pra ver como ficou bem macio. Deixa eu só dar uma ligadinha aqui. Vou ligar ele. Ó. Ó, gente, o barulhinho. Ó. Perfeito, ó. A amperagem ali tá ok, beleza? Vamos continuar. Ó. Nem barulho faz, ó. Totalmente silencioso. Ó, vamos lá. Primeiramente, vou trocar os retentores de água, ok? Retentores não. De água é gacheta, tá? De água é gacheta. Quando a gente fala retentor, são os dióreos, que vem logo aqui, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou trocar os de água. Aqui, com uma chavinha aqui, ó. Você vem aqui e tira, ó. Ó, não tem segredo nenhum, ok? Beleza, ó. Aqui já, já retirei todos eles. Aqui estão os ruins, aqui a gente vai colocar os novos, ok? Tira eles aqui. Pra colocar aqui, pra facilitar, pra encaixar ele, eu gosto de passar só um pinguim de graxa aqui, ó. Eu uso a graxa branca, né? Só pra facilitar pra... Pra ele tá encaixando aqui, perfeito. Ok, já passei uma graxinha aqui, eu já posso encaixar ele. Pra encaixar ele aqui, esses... Essas... Essas... Essas gachetas de água, ela é um pouquinho durinha, pra fazer ela chegar até lá na posição dela, que é o fundo. Eu uso uma buchinha, que encaixa certinho nela, tá vendo, ó? Olha lá pra vocês aí, ó. Pega certinho nessa parte, daí eu dou uma leve batidinha só até ela encostar. Tá vendo, ó? Buchinha passa certinho, ó. Vamos lá, deixa eu colocar... Primeiro você alinha ele certinho, ó. Já vi aqui que ele tá na posição. Vamos lá bater um pouquinho aqui nesse canto, só pra ele descer, então. Só até ele encostar, tá? Não pode dar pancadona, senão você acaba danificando ele. Ó, o outro, mesma coisa, ó. Colocou na posição e vamos fazer ele encostar. Ó, quando ele chega na posição, ó, você sente com o martelinho, ó. Já encostou também, ó. Deixa eu ver aqui no ladrinho um pouquinho. Beleza. E vamos aqui pro último. Ó. Perfeito, ó. Tudo na posição ok. Vamos pegar aqui agora pra colocar os retentores de óleo. Deixa eu retirar esses dois parafusos aqui que é da parte de cima. Deixa eu retirar as molas aqui do pistão dela, ó. Ok. Ok. Beleza, ó. Aqui, então, vou retirar os retentores aqui, ó. Ó. Pra retirar esses daqui, você pode fazer uma alavanca aqui, ó. Pra retirar esse encosto aqui do retentor, ó. Ó. Faz uma alavanca aqui que ele solta, ó. Aqui, ó. Aqui também a mesma coisa. Deixa eu pegar uma outra chave que facilita mais. Beleza. Já retirei. E o próximo aqui. Com a chave fininha só pra retirar aqui o encosto. Ó. Beleza. Já retirei. E aqui, como dá pra reparar aqui, já foi feito algum tipo de adaptação aqui quando ela tava com vazamento de óleo. Acho que ela deve ter levado pra algum outro lugar, ó. Tentaram, em vez de tá trocando os retentores aqui, acrescentaram um anel órig, ó. Mas não valeu nada que ela tava com bastante vazamento de óleo. Ok? Olha aqui pra vocês verem, ó. Ó. Isso daqui, se você colocar o retentor novo, aqui retentor novo não tem precisão, tá? Isso daqui foi adaptação que foi feito. Ok? Isso daqui não tem, ok? Deixar aqui no canto. Aqui pra retirar o retentor, mesma coisa, você pode vir aqui com uma chavinha, ó, que você puxa ele, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ok? Retirei um. Vamos lá pro outro. O outro. Beleza. Já retirei os três, ó. Aqui tá os retentores novos pra gente colocar. Eu vou dar um pequeno pau só pra eu dar uma limpada nisso daqui, que isso daqui é óleo misturado com água. Se você colocar lá na, junto com óleo novo lá, você acaba contaminando o óleo. Isso daqui você pode fazer uma limpeza, pode fazer com gasolina ou querosene, tá? Fica limpinho. Retirar sempre as peças de borracha, peça de borracha, sim, ou retentora, alguma coisa, se for fazer limpeza, caso você optar em colocar os mesmos, fazer uma limpeza tem que ser com óleo e diesel, que é o que eu uso também, tá? Em parte, assim, de borracha, você não pode tá fazendo limpeza com óleo, com querosene ou gasolina, que acaba ressecando tudo, tá? Então, retira as partes de borracha pra tá fazendo a limpeza. Beleza? Dá um pause, já a gente volta com ele limpo aqui. Vou tá também fazendo a limpeza nesse rolamento aqui também que tava no meio da água misturado com óleo, tá? Pra não tá contaminando o óleo novo. Já a gente volta. Tá aqui prosseguindo depois de que fez uma limpeza, primeiramente vou colocar esse anel órigo aqui que veda essa tampa aqui, tá? Da caixa do compartimento de óleo ali, pra gente não esquecer, já coloquei ele. vou colocar aqui os retentores de óleo, ok? Mesma coisa, vou pegar um pouquinho da graxa branca aqui só pra facilitar o encaixe deles aqui, ok? Beleza! Agora, fazer eles chegar no lugar. Aqui tá os retentores velho, tá? Que eu tirei e aqui tá os novinho, original, ok? Deixa esses velho aqui no canto. Aqui tá as gachetas de água também que a gente trocou. Vamos lá. Mesma coisa pra colocar eu uso essa buchinha. Essa buchinha, essas buchinhas estragadas de tanquinho, tá? Tanquinho Miller, não tem aquela buchinha ali que a gente troca? É uma que dá certinho aqui, ó, pra gente fazer o procedimento, ok? Pra tá encaixando ele. Caso ele não chegar com a mão, você tem que dar uma batidinha. só pra ele encostar, tá? Vou pegar aqui, ó. Aqui não precisa nem bater, ó. Com a mão mesmo, eu consegui encostar ele lá, ó. Deixa eu dar um pouquinho desse lado. Aqui já, já encostou. Vou pegar o outro. Olha lá. Quando ele encosta, você empurra, não vai mais, ó. E o próximo aqui, ó. Beleza. Tudo no lugar perfeito. Aqui, antes até mesmo de pôr o pistão, eu já posso tá colocando esse encosto aqui, ó, dos retentores, ok? Aqui ele é só encaixado, ok? Com essa parte, tá vendo, ó, que tem uma parte mais fininha, ela é aqui pra cima. Ó, colocou aqui, pode ser qualquer posição, tá? Só encaixar ele aqui, ó, se quiser pode dar uma batidinha de leve aqui, ó, só pra ele chegar, ó, tá vendo? Fica rente, ó. Próximo, ó. Às vezes com a mão ele não vai, pode vir aqui, ó. não precisa bater forte, ó. Normal, rente. Ele tem que ficar rente ali, tá? Perfeito, ó. Tudo, tudo no lugar perfeito. Fechar aqui. Agora, colocar o pistão e já dá pra gente fechar a bomba dela aqui. Deixa eu deixar essas partes pra cá, pra tá liberando um tapinho de espaço aqui pra gente trabalhar. vamos lá. Ó, vou colocar o rolamento e já o óleo aqui na bomba, tá? Esse rolamento aqui não tem segredo, ó. Essa parte dele aqui, ó. Ele é formado por três partes, tá? Vai essa parte aqui de baixo que vai no suporte. Agora, vem o rolamento. Essa parte dele aqui é pra baixo. É assim, tá? Essa parte pra cima. Tá vendo? Aqui tem uma parte diferente da outra, ó. Ela vem aqui, ó. Ó, tá vendo? Perfeito. E colocar a última parte dela. Tá vendo que tem o percurso aqui, ó. Das rolemãs dele. Só colocar aqui, ó. Ó. Aqui, quando colocar, os pistão vai correr macio em cima dele. Ó, agora eu vou colocar o óleo. Ó, o óleo que eu uso aqui, galera, que eu sempre uso lavadura de pressão, de alta pressão e o óleo também que é recomendado é o óleo 20W50, tá? Ou se você não tiver o 20W50 pode ser o SAI40, ok? Mas eu uso mais o 20W50. Ó, o óleo eu vou despejar aqui, acredito que não vai dar pra mostrar pra vocês que eu não posso tombar aqui senão ele cai. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho pra focar melhor aqui pra vocês. Mas o óleo você pode colocar um dedinho aqui acima do rolamento, ok? O rolamento tá aqui, faz mais ou menos a marca de um dedinho acima do rolamento. Não pode encher até na boca, ok? Deixa eu colocar aqui. Tá aqui, ó, 20W50, tá independente da marca, eu olho o recomendado. balançadinha pra ele penetrar lá na nas partes ali do onde fica o rolamento, né? Prontinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Olha lá, pra vocês verem, ó. Não posso tombar aqui que ele cai, mas coloquei um dedinho acima do rolamento, tá? Não pode encher até na boca. Agora, colocar aqui essa parte de baixo. Eu esqueci de passar um pouco de graxa aqui, que eu sempre gosto de passar, mas por aqui eu consigo, ó. Você pode ir lá, ó. no retentor, tá? Naquela parte do retentor que prende ali no pistão. Por aqui também, até mais mais fácil. Beleza, ó. Já dá pra gente colocar tudo agora no lugar. Ó, vamos lá pegar então o pistão. Ó, lembrando que se a lavadora tua tiver aí com vazamento de óleo, tiver entrando óleo dentro da bomba, é importante trocar o retentor, lógico. Mas não só apenas o retentor, você tem que verificar também se o pistão tá cromadinho, tá? Se você verificar o pistão, tiver com aquelas ranhuras, fundas que você passa a unha se incente, não adianta colocar que vai dar vazamento do mesmo jeito, tá? Que os retentores tem que correr aqui no pistão cromadinho, aí ele veda mesmo, não dá vazamento. Colocar aqui a parte de cima dele aqui, ó. E aqui vai a mola. Ó, desse jeito aqui. Deixa eu moer a pontinha dele aqui de óleo pra gente já passar. Eu gosto de dar um biquinho aqui de óleo, ó. Só pra... Ó, perfeito, ó. Vou pegar os outros mesma coisa. Vou passar esse aqui também. Ó, perfeito, ó. Depois que ele passou aqui, eu posso vir aqui, ó, limpar essa pontinha aqui de óleo, tá? Só pra dar uma... Deixa eu baixar ele aqui um pouquinho. Só pra passar ali no retentor, dando uma lubrificada melhor mesmo. Aqui. Ok. Agora já vamos colocar aqui essa parte de baixo. Lembrando, ó, se você... Não tem como perder a posição, né? Mas o lado aqui que é engatado a mangueira vem aqui pro lado aqui da... do interruptor, ó. Ele é dessa forma aqui, ó. Colocar ele certinho, ó. Ó, aqui, pra prender os dois parafusos, você tem que fazer uma forcinha pra, é... comprimir a mola, pra abaixar, e aperta até um parafuso pegar a roça. Depois aperta o outro e tem que ir apertando por igual, ok? Deixa eu abaixar ele aqui e dar um jeito de... de forçar aqui, ó. Ó, vi que já pegou o rosco um pouquinho, agora vamos lá pro outro lado, ó. Fazer uma forcinha aqui pra ele abaixar também. Ó, abaixou, você segura e elas são as molas um pouco pesadas, tem que fazer uma forcinha aqui, ó. Até pegar a rosca, ó. Pegou, beleza. Aí você pode vir apertando eles por igual. Aperta um pouquinho um lado e o outro, tá? Pra ele ficar certinho lá em cima pra ponta do pistão ficar certinho em cima do rolamento, ok? chegou aqui, ó, você dá um pequeno torque, tá? Não precisa ser aquele exagero, ok? Outro aqui, mesma coisa, ó. Encostou, só dá um pequeno torque aqui, ó. Ó, aqui eu já posso dar uma ligadinha pra ver se tá tudo ok no lugar, ver se não tá vazando óleo aqui em lugar nenhum, ok? Vamos ver que às vezes liga assim, encosto aqui do do retentor, ele sai. Vamos ver aqui se ele vai ficar na posição, mas aqui acho que ele não vai sair só tá ligadinho ali. E aí perfeito, só colocar a parte de cima ali, vamos lá, pegar aqui a parte de cima, sempre cuidado com esse anelzinho pra não esquecer ele, tá? Ele vem aqui bem pra esse lado, na hora aqui de colocar, deixa eu um pouco da água aqui que sempre fica um pouquinho de água e aqui ele vem encaixado aqui na posição. Vamos lá, colocar lá. Tô olhando por baixo pra ver se o retentorzinho não vai cair, Só tá apertado aqui, ó. Ele já tá na posição perfeita, só vim colocar os três parafusos. E aí Beleza, depois aqui é só dar um torque nos parafusos, né? Eu chego e eles tudo por igual, depois no final dá Beleza, tudo perfeito no lugar. Deixa eu colocar aqui essa chave switch aqui, né? Só encaixada aqui, ó. Beleza, aqui só só chega aqui, ó. Dá uma pequena batidinha pra correr risco dela escapar, ó. Já tá no lugar. Tá aqui, então. Só fazer um teste aqui pra ver se tá ligando normal, se o pistão não tá pegando aqui na parte de cima, beleza? Eu esqueci de mencionar lá no começo, galera, muito importante, antes de você desmontar, faz um gabaritinho e marca certinho a altura desse eixo do induzido, pra na hora que colocar aí aquele, esse suporte que vai, esse rolamento da bomba em cima, ficar na altura correta, ok? Porque pode acontecer se você não fazer a marcação e deixar ele muito pra cima, aí quando você vai ligar aqui, o pistão fica pegando nessa parte aqui, beleza? Então, se fazer um gabaritinho, você sempre vai colocar na altura exata. Deixa eu só dar uma ligada aqui. Por exemplo, eu que mexo muito, olhando assim, a gente já sabe mais ou menos a altura exata que tá, beleza? Não pode também deixar ele muito baixo, senão não dá pressão, beleza? Por isso que é importante marcar a posição que tá o original aqui pra deixar na altura igual, padrão. Deixa eu dar uma ligada aqui. Ó, perfeito, bem macia, ó. Perfeito, gente, só colocar ela aqui no no suporte dela aqui e fechar que ficou tudo, com certeza ficou tudo beleza. Deixa eu colocar ela aqui, essa parte aqui assim, ó. Beleza, aqui, colocar os dois parafusos Allen ali que prende ela, ok? Deixa eu ver onde que tá eles agora. Ah, tá aqui. tá? Ah, tá Ok, deixa eu passar esse fio para cá, para a gente colocar a parte da frente aqui, para ficar tudo finalizado. A parte da frente aqui, conforme eu mencionei, primeiramente você encaixa essa trava dela aqui, beleza, aí é só baixar aqui e colocar os parafusos aqui da parte aqui de cima, ok? Aqui eu não vou conseguir focar aqui para você, deixa eu virar aqui para ver se eu consigo mostrar. Só mais esse, só vai dois parafusos aqui na parte de cima. Tá aí galera, tá? Com os retentor novo, rolamento novo, fizemos a troca aqui dos kit retentor e rolamento, está pronta para uso. Vou dar mais uma ligadinha aqui, totalmente macia, só entregar para o cliente, dá a garantia. Perfeito, a amperagem normal, ok? Pronto para uso. Lembrando que para fazer o teste assim, não tem problema você ligar sem água, tá? Tem gente que acha que dá problema, que não pode ligar sem água, um pouquinho aí para fazer o teste, não tem problema, ok? Não pode ficar deixando, ficar ligando ela diretão aí sem água, não é bom, ok? Então é isso daí, finalizando mais esse vídeo de hoje. Só lembrando, se você ainda não se inscreveu, não é inscrito aí no canal, se é a primeira vez que você acessa, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, não perca tempo, ativa o sino de notificações e deixa marcada a opção todos para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal. E muito obrigado mesmo para você que deixou o seu joinha, ok? JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até a próxima, meus amigos!